O nosso amor não tem mais jeito Vou convidar suas amigas, dar presentes e perfumes Provocar briga e ciúmes pra você voltar pra mim E se você não vier, eu vou beber num cabaré Arrudiado de mulher, fazendo estipre pra mim Eu vou cair na gandaia, caça todo meu dinheiro Com garotas de programa, nos motéis e nos puteiros E se você não voltar, vou beber num cabaré Arrudiado de mulher, fazendo estipre pra mim Eu vou cair na gandaia, caça todo meu dinheiro